Geraldão com o roteiro de demolidor, Kojima explicando as viagens das dorgas do último trailer, Battlegrounds com polêmica sobre ser peladão ou não e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Recentemente foi feito um anúncio sobre um filme live action baseado em Detective Pikachu em produção, o que fez parecer ser o momento adequado para trazer para o ocidente o tal jogo correto. Pois então, pode ser que a Pokémon Company realmente faça isso, já que um registro para o jogo foi feito recentemente para a Europa, que apesar de mostrar uma data de lançamento provavelmente falsa, pode ser um grande indício de que o jogo está para chegar desse lado do mundo. O jeito é torcer e esperar para esse guia estar chegando, meu povo. A Overkill revelou um trailer novinho de seu jogo tematizado da série The Walking Dead e está uma coisa incrivelmente bonita, viu? O vídeo nos apresenta Aiden, um dos personagens jogáveis, ao qual pode-se notar seu passado conturbado e, como já está bem habituado, em sobreviver nesse apocalipse. Dos mesmos criadores de Payday 2, trata-se de um FPS cooperativo para quatro jogadores, ao qual poderá ser feitas missões, raids, resgatar suplementos e sobreviventes, além de ter de sobreviver tanto de zumbis como de outros jogadores. Impressão minha ou ele lembra Hunt Showdown? Overkill's The Walking Dead lança no fim de 2018 para o Playstation 4, Xbox One e PC. Sabe aquele trailer de Metro Exodus que saiu no The Game Awards desse ano? Pois então, parece que a quarta engine escondeu a data de lançamento lá mesmo. Nos momentos finais do vídeo, muitas plaquinhas vão baixando e formando letras aleatórias, mas estranhamente, em um momento exato, elas formam August 8th, ou pra você que não é bom de inglês ou siglas, isso pode significar 8 de agosto de 2018. Raramente o universo é tão preguiçoso e com certeza, talvez isso daí seja uma realidade. Já está todo mundo pilhado bastante para a série do bruxão queridíssimo, que foi anunciada em maio por meio de uma adaptação da Netflix, e ela acabou de ganhar um reforço sobre sua produção estar a caminho. De acordo com a Variety, Lawrence Smith-Henrich, que já trabalhou em Demolidor e também em Defensores, agora será roteirista, produtora executiva e showrunner da adaptação das obras do autor polonês André Alguma Coisa, que eu nunca acerto a pronúncia, que é o verdadeiro criador do The Witcher. O Jim abençoa essa série que parece estar começando com o pé esquerdo, né? Durante a Playstation Experience 2017, os responsáveis por The Last of Us Part 2 resolveram dar uma palavrinha a mais sobre o que irá rolar no título. De acordo com o diretor Neil Druckmann, agora os riscos são bem reais e ninguém está a salvo na trama. E que diferente do dia anteriormente, o tema será amor, agora o foco é no ótimo. Druckmann também alega que sabia o que faria no início e no final do game, mas que foi Hayley Gloss que deu uma verdadeira luz para o meio. Confirmando o que muitos já teorizavam, boa parte da história se passa em Seattle mesmo e até o momento o game está entre 50% e 60% completo em seu desenvolvimento. Estranhamente, o diretor informou que nem todos os fãs do primeiro título irão gostar do segundo. Já tem ideia do que esperar para o game? Porque até agora só está rolando a espera mesmo, né? Para quem não entendeu bolhufas do trailer de Death Stranding que a gente teve no The Game Awards, o titio Kojima jogou uma luz que pode aplacar um pouquinho as suas dúvidas. Kojima explicou que o game tem temática sobre a vida e a morte e que deseja que as pessoas entendam que morrer não quer dizer que é o fim. Para quem lembra o trailer, temos o Sam, ou no caso, o Norman Reedus, ser tomado por uma explosão de luz e aparecer submerso em um mundo de ponta cabeça. Aparentemente, sempre que o player morre, você vai para esse tal lugar, podendo explorar, sendo uma espécie de tela de continue, lembrando que a morte nunca irá tirá-los do jogo. Você também poderá retornar ao seu corpo no momento de sua morte, e não antes, como ocorre na maioria dos jogos. Outro fator interessante é a chuva, que não é deste mundo, que aparentemente tem o poder de controlar o tempo, já que quem fica exposto envelhece em segundos. Infelizmente, Kojima não revelou muito sobre bebês, além de que tenha alguma coisa a ver com a mecânica e a história do game. Kojima, Kojima, será que você faltou nas aulas do Proerge, meu querido? Battleground gerou uma polêmicazinha recente estranha sobre o servidor de testes estar mostrando o contorno detalhado de uma genitália nas personagens femininas. Muita gente pistolou legal e solicitou a remoção, alegando que era ofensivo e uma distração inútil para a gameplay. Brandon Green, o diretor do game, concordou e retirou. Mas isso não foi o bastante, já que muitos fãs também reclamaram que era justo genitálias existirem, por ser um game para adultos e que ainda deviam colocar os modelos masculinos também inclusos. Claro que Green apenas removeu tudo, sendo uma solução bem mais prática. Lembrando que, segundo ele, o detalhe apareceu por um modelo criado externamente e jamais havia sido modificado. Teria sido um estagiário zoeiro querendo tocar o caos entre os fãs? Fica aí o questionamento e a ideia para alguém que está aí trabalhando na Bluehole. Enfim, para mais notícias sobre genitálias, é só ficar de olho no Central Point, o barulho todo dia ao meio-dia. E para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.